Antes de a gente continuar a nossa conversa, vou chamar mais gente para vir aqui para o palco. Vem para cá, por favor, a Sinara Menezes. Ela é jornalista, tem o blog Socialista Morena, e os textos dela também são publicados na revista Carta Capital. Bem-vinda, Sinara. E vem para cá, também, o professor Antônio Kubitschek. Ele é o famoso professor de filosofia do Centro de Ensino Médio III de Itaguatinga. Ele se tornou famoso porque ele citou a Valesca Popozuda em uma prova. E deu muito o que falar. E vocês, os alunos, também vão contar isso para a gente hoje, não é? Então, agora, vamos ver uma reportagem que faz um resumão do que é o funk. Vamos ver. O funk é uma vertente da música negra norte-americana surgida nos anos 60, que ficou popular na voz de James Brown. Na década seguinte, despontaram os representantes brasileiros, como Tim Maia, Banda Black Hill e Jimelo. A vida é seu método, dois descalma. Vai com calma, você vai chegar. Foi nessa época que os bailes funk ficaram famosos no Rio de Janeiro. A partir da década de 80, os DJs cariocas abandonaram o estilo original e migraram para os novos ritmos, como Miami Bass. A música ouvida nos bailes mudou, mas o nome funk permaneceu. As novas batidas somaram-se letras sobre o cotidiano das favelas. As chamadas melôs ganharam popularidade nas rádios a partir da segunda metade da década de 90. surgiram as variações como o funk sensual e o proibidão, que não toca nas rádios por fazer apologia ao crime. Quem tá de fora até pensa que é mole viver do crime, nós plantamos humildade pra colher poder. A escalada de violência nos bailes está servindo de argumento para a polêmica decisão de dificultar a realização de bailes funk em comunidades controladas pelas UPPs. Apesar do preconceito, o funk se espalhou por todo o país e se transformou em uma indústria lucrativa que movimenta milhões de reais por mês. Deslumbrados com a prosperidade econômica, os MCs do litoral paulista criaram uma nova corrente, o funk ostentação, um hino de louvor ao consumo e às marcas de grife. Sinara, a reportagem fala nessa apologia ao crime que o funk faz e por isso o proibidão, né? Até onde vai a liberdade de expressão quando você tem artistas que estão narrando a sua própria realidade? O que você acha disso? Oi, gente. Eu acho que o ponto central da questão do funk é uma discussão que se coloca muito no Brasil de o que é cultura e o que não é cultura, certo? Então, há algumas pessoas que defendem que a cultura só pode ser aquela que está nos museus. Aquela que vem de cima para baixo. E o funk mostra que não, que a cultura pode ser tudo. Pode ser, inclusive, o que vem das favelas para fora, certo? E que chega a todo mundo. Hoje tem gente de classe média e classe média alta dançando funk. Por que não pode ser considerado cultura? Cultura. Cultura é uma manifestação que nasce das pessoas. Eu acho natural que exista o funk e proibidão se as pessoas na favela convivem com a violência. Então, eu acho que a discussão passa muito por aí sobre o que é ou não cultura. Professor Antônio citou a Valesca Popozuda em uma prova. Eu queria entender o contexto do que foi que aconteceu ali. Eu acho que sim. No contexto da Valesca, a prova foi uma provocação feita. E parece que foi uma provocação que gerou uma repercussão nacionalmente. A proposta era levantar uma questão que havia sido colocada em sala de aula e que levasse isso para ser discutido na prova e talvez estendesse um pouco a prova. E acho que você tem nada de mais um funk, uma música que está na moda, que está na mídia, que é cultura de massa, que é uma cultura que todos os que assistem televisão estão vendo. Então, eu acho que foi um fato natural a citação da Valesca, no caso. E você faz também um paralelo entre a escola pública e o funk. É muito bom. Vamos falar aí. Isso é legal. O funk é discriminado. Eu vi a Lelê falando da discriminação da mulher, não pode dançar passinho e tudo mais. A gente também não pode escutar funk, porque funk não é erudito nem nada. E a gente também não pode ir à escola pública, porque a escola pública não é grande formadora. Eu acho que essa é a discussão. É justamente o contrário. E você mesmo é o maior exemplo do que uma boa escola pública pode oferecer. Acho que a escola pública faz uma boa formação, assim como o funk divulga coisas que tem para ser divulgado na sua comunidade. E acho que isso tem no nosso dia a dia, essa boa divulgação. A mídia vende esses produtos, mas a gente não pode usar esses produtos dentro da formação dos alunos. Parece que tem um dono. Um dono para quem pode ou não pensar, o que pode ou não se pode pensar. Temos já uma pergunta ali na plateia. Bom, então. A despeito das opiniões contrárias ao fato de você citar a Valesca Popozuda como uma grande pensadora contemporânea, eu gostaria de saber se esse fato contribuiu para despertar o interesse dos alunos pela filosofia, ou, em outras palavras, pelo questionamento. Valores morais, valores da sociedade, preconceito com a mulher. Eu acho que sim, contribuiu para a discussão da mulher em sociedade. Acho que, quando essa citação foi pensada, para colocar na prova, foi um momento de lucidez. E essa discussão da questão da mulher na sociedade, da postura da mulher na sociedade, de que a mulher pode fazer ou não pode fazer, eu acho que foi uma boa discussão que a gente fez na sociedade. Talvez a polêmica seja gerada por isso. É funk, é escola pública e é mulher. Nada disso cabe ao erudito. Essa foi a grande discussão. Acho que é um grande preconceito com todos os três. Tem pergunta aqui? Olá. Meu nome é Yasmin e a minha pergunta é para... Sinara. Sinara. Eu gostaria de saber de você se você acha que, ultimamente, os jovens estão sendo inseridos cada vez mais novos nesse mercado do funk. Porque, como a gente pode ver, os meninos da banda são bastante jovens e a gente já tem outros casos aí também de garotos. Então, queria saber qual a sua opinião. Eu vi outro dia, até estava comentando com os meninos aí do Dream Team do Passinho sobre o MC Pedrinho, que é um guri de 11 anos, que está falando algumas letras pesadas, inclusive. E, ao mesmo tempo que eu acho estranho, me causa estranheza, eu fico pensando como impedir, né? Como impedir que um menino de 11 anos, que está convivendo com isso na comunidade, na favela onde ele vive, ele tem acesso a esse tipo de informação? Como impedir se ele está vendo na TV, se ele está vendo no YouTube? E sobre a ostentação? O que vocês acham desse funk, dos plaquês de 100, que tem muita gente que nem sabe o que é, mas são os montinhos de dinheiro, de notas de 100 mesmo, que eles contam mesmo dentro do seu Citroën? A pessoa está por dentro. Não, eu também não sei o que é plaquinha de 100. É um bolo de dinheiro, porque o MC recebe o dinheiro cash, na mão. Terminou o show de meia hora, vai para outro e para outro, porque eles fazem muito numa mesma noite. Recebe o dinheiro e vai contar dentro do carro mesmo. É exatamente o que eles cantam. É porque eu não recebo isso, não. Nós, a ostentação, no geral, você sabe. Eu acho legal eles poderem divulgar. Eu acho que eles têm que usar esse espaço que eles conquistaram. Acho que a internet possibilita. E eles conquistaram esse espaço. Eu acho que é legal. Eles devem fazer. Eles fizeram um bom uso da internet. Eu acho que talvez até melhor o uso do que o garoto ou os garotos que estão ultrapassando esses limites e fazendo coisas bem piores do que ir lá cantar, ostentar o que está cantando. Os meninos inventarem passinhos. Isso é muito mais legal. E acho que eles devem usar esse espaço como a ostentação deve usar, no caso, o funk. Se eles estão inseridos numa sociedade de consumo, por que eles não vão querer ter dinheiro? Eu não consigo entender. As pessoas ficam muito chocadas com o funk, a ostentação, e, ao mesmo tempo, tudo é voltado para comprar, consumir. Tudo é... Você tem que ter o seu carro, você tem que ter... E, a partir do momento que um menino aparece gostando disso, é estranho? Não consigo entender muito bem o choque. Eu acho que estranha. Talvez seja assim. Existe um grupo na sociedade que pode ter essas coisas, mas alguém que saiu ali da favela não pode produzir um vídeo, não pode produzir uma mosca e começar a ter essas coisas. Outro dia, uma apresentadora de telejornal apareceu dando entrevista, dizendo que usa o cartão do crédito do marido dela sem limite. Quer dizer, ela é uma formadora de opinião e está falando isso. Então, acho que as pessoas não deviam se chocar tanto. É o jornalismo ostentação. É o jornalismo ostentação. Eu vou passar a palavra ali. Por favor, pode falar. Oi, meu nome é Tainá, eu sou do CF1. E minha pergunta vai para o professor Kubitschek. O que os alunos acharam sobre o tema da Valesca Popozuda ter caído na prova? Posso passar essa pergunta para um aluno responder? Então, deixa eu passar aqui para ele. Eric? Bom, teve aquele choque quando foi lida a questão. Mas, assim, quem estava afim mesmo de assistir às aulas do Kubitschek já sabia que o tema do Bimestre era sobre moral. Então, foi uma questão totalmente de estudo mesmo. E aí teve gente que foi contra e sacanearam em levar para as redes sociais. E levaram de uma forma negativa. Mas não era a intenção de levar uma forma negativa. Até porque a gente estava estudando sobre o assunto que era sobre moral e ética dentro de sala de aula. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.